Se eu não sabia... Vai embora. Quanto tempo vai durar, Woody? Acha que o Andy vai te levar para a faculdade? Ou para a lua de mel? O Andy está crescendo... E você não pode fazer nada. Você escolhe, Woody. Você pode voltar... Ou ficar conosco e durar para sempre. Vai ser adorado por crianças de várias gerações. Eu jamais... Vou separar nossa turma. O Woody, você está aí? Ah, também está vazio. Woody! 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 Desculpe, senhor. Espira um boneco cowboy com braços rasgados? Não, eu não vi, não. Ele perguntou para mim. Não, ele está falando comigo. Ô, seu... Pois é, a gente pensou que era para entrar na fortaleza do Zurg pelo portão principal. Mas não. A entrada secreta fica à esquerda, escondida na sombra. À esquerda e na sombra. Entendi. Bem-vindo alguém. Escondam-se todos. Tem um encabezamento grande, mas eu não quero aporrecer o senhor com detalhes. Eu quero confirmar o número do seu fax. Espera aí, devagar. São muitos números. Não entendi. É ele, o homem galinha. Engraçado, ele não parece uma galinha. É o sequestrador, sim. Um sequestrador. Um agente do Zurg, se é que eu já vi um. E agora, o prato principal. Garanto que a coleção vai ser a maior atração do seu museu. É o Woody. Agora que eu atraí a sua atenção, que tal botar mais um zero no preço, hein? Eu pago qualquer coisa. Qualquer coisa. Quanto eu quiser. Tá, tá, tá legal. Eu vou pegar o próximo voo para o Japão. Para a unidade de carga do Homem Galinha, ele nos levará ao Jurg. Vamos, vamos, vamos. Tacaram a cara no muro. Você vai ficar rico. Rico, rico! O que é isso? O que é isso?